Oi galera, hoje a pescaria vai ser diferente, hoje eu não vou ter nenhum parceiro aqui para pescar junto comigo, a gente convida as pessoas para participar da pescaria, mas geralmente a galera só quer o peixe pronto, aí muita gente não quer dar o gás aqui na hora de pescar, hoje eu estou com a rede aqui montada, já está pronto para pescar e eu vou te ensinar uma técnica de como pescar sozinho, tá bom? Fica aí, vai acompanhar comigo e sem dúvida vocês vão aprender uma forma de pescar, é um pouco mais esforçante, mas de qualquer maneira tem resultado, tá bom? E sem esquecer galera, vocês que estão assistindo o vídeo pela sua TV, entram no celular, entram no Youtube, se inscrevam no meu canal, é muito importante isso, tá bom? A qualidade da imagem, a qualidade do vídeo, tudinho, vai depender, não é de mim, depende de vocês, tá bom? Sem inscrição a gente não tem motivação nenhuma para continuar fazendo vídeo, faz um ano, mais de um ano que eu fiz o último vídeo, tá bom? E teve um grande resultado de visualizações, mas poucos inscritos, tá bom? Então vocês que estão aí, além de dar o like, se inscreve, tá bom? É importante para mim, é importante para vocês, porque dá mais motivação para fazer mais vídeos, ok? Vamos começar a pescaria Só uma observação galera, você está vendo aí o pau, a rede está esticada e vai aparecer o pau agora, isso, justamente, a parte onde fica o chumbo, você vai precisar de duas garrafas PET, cheia de areia para fazer um tipo âncora, fazer um peso para que estabeleça a rede de um lado, tá bom? Só isso mesmo, agora lembre-se de amarrar bem essas garrafas para que não se solte, tá bom? Amarre super bem Galera, é o seguinte, com o auxiliado dessa madeira aqui, vai poder puxar a rede, tá bom? Para dentro, vai ser um peso, a rede está toda juntinha Eu não sei se quando eu entrar na água, eu vou conseguir falar alguma coisa, tá bom? Porque eu vou segurar praticamente o celular com o dente aqui, porque eu só estou usando aquelas capinhas de aprova d'água, mas não tem nenhum apoio de cabeça, só do pescoço Então, para não modificar o formato do vídeo, aí eu vou pescar dessa forma, tá bom? Ó Quando chegar em um determinado espaço aqui, eu começo a soltar uma parte da rede, tá bom? Pronto, aqui já está o suficiente, eu vou soltar aqui um pouquinho, eu vou segurar o celular aqui com a boca, para poder continuar filmando, tá bom? Estou começando a soltar aqui, já aqui a rede Está lá, puxando Eu soltei praticamente toda a rede, agora vou puxar aqui o pau, o principal Não, 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 não Um, um, dois, dois, dois. Um 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 Obrigado. 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 Pega lá. Olha o muridinho aqui. Tem uma muridinha aqui. Os redes. A agulhinha também. Por causa daquilo. Pega lá.